Você sem pintura é mais linda, é mais pura, é mais atraente É luz, é brilho, é poente, é nascente Uma noite de verão, algo além da imaginação Algo além da imaginação Você sem pintura é mais linda, é mais pura, é mais atraente É luz, é brilho, é poente, é nascente Uma noite de verão, algo além da imaginação Algo além da imaginação Você é o sumo da beleza É canção que a natureza cantou pra mim É meu horizonte É o sol depois da chuva, água bebida na fonte Suave como a brisa, fala mansa Um jeitinho de criança, que faz de mim o que quer É o açúcar que adoça, é meu pomar, minha roça Você sem pintura é mais linda, é mais pura, é mais atraente É luz, é brilho, é poente, é nascente Uma noite de verão, algo além da imaginação Água além da imaginação Água além da imaginação É urbita, é mais pura, é mais psicóloga É cuidar, é mais pura, food across É que eu como a minha roça, a verdadeira mulher